Eu conversei com o superintendente do Banco do Nordeste em Alagoas, Sidney Reis, sobre as operações de créditos voltadas para o agronegócio no Estado. Eu estou encontrando aqui Sidney Reis, superintendente do Banco do Nordeste em Alagoas, sendo o nosso primeiro parque, e a gente está com o Sidney aqui para fazer um balanço. Sidney, a gente tem conversado com vários segmentos e aqui no Banco do Nordeste para entender como foi 2020, no ano da pandemia, como é que o banco atuou, como é que os setores da economia de Alagoas se comportaram no acesso ao crédito e como é que vai ser em 2021. Então, vou começar falando um pouquinho em 2020. Foi dentro do esperado, foi inesperado de forma geral, mas foi dentro do que vocês queriam, ou durante o ano foram com a desajuste, deu o resultado esperado pelo banco? Deu, Edivaldo, sim. Boa tarde, boa tarde a todos. No Estado de Alagoas, a gente conseguiu alcançar os objetivos que tinham sido traçados. Não só conseguiu alcançar, como no decorrer do ano houve um incremento no orçamento que tinha sido previsto inicialmente para 2020. Então, a gente conseguiu, inclusive, passar do orçamento inicialmente projetado, mas o que é importante destacar é que houve, em que pese essa situação de pandemia, de crise econômica, o banco conseguiu ampliar os seus aportes, tanto no crédito geral como no crédito que utiliza os recursos do FNE, que é o nosso principal produto. No geral, vocês tiveram R$ 856 milhões de FNE, R$ 865 milhões de FNE, e juntando com os outros recursos do banco, quanto é que foi aí, digamos, as operações, quanto é que chegou na operação? Os apóstolos totais do banco, em 2020, eles foram de R$ 1,4 bilhões. E aí, também, nessa frente, houve um crescimento em relação a 2019, que já foi um ano histórico em termos de aplicações de recursos aqui no Estado de Alagoas. Algum setor demandou mais recursos do que outro, em geral? Demandou. A gente teve o setor do agronegócio, que realmente foi o grande demandador de crédito, crescemos bastante no agronegócio, de um modo geral. A gente tem alguns programas específicos de apoio. Crescemos muito no apoio aos micro, aos mini e pequenos produtores rurais. Crescemos muito no apoio às micro e pequenas empresas e nos microempreendedores. Então, isso representou 70% de todos os nossos aportes. Foram direcionados a micro e pequenas empresas, microempreendedores, pequenos e mini produtores rurais e os agricultores familiares. Então, a maior parte, a grande parte do nosso orçamento foi destinado a quem mais precisa, quem mais tem dificuldade de acessar crédito, e crédito diferenciado como são nossos recursos. Ajuda muito essas duas linhas que o banco tem, que é o Crédio Amigo e o Agro Amigo. No caso do Agro Amigo, eu sei que é uma linha do Pronaf. É que vocês fazem um Pronaf com assistência técnica diferenciada, e no Crédio Amigo é com giro do próprio banco ou é giro do FNE? É custos internos. E no ano passado teve também essa inovação, o que ajudou bastante nesse crescimento dos nossos aportes do FNE. Em 2020, o banco implementou diversas medidas de socorro às micro e pequenas empresas, aos pequenos empreendedores. E, dentre elas, cabe destacar aqui, quão relevante foi o nosso FNE emergencial, com taxa de 12,5% ao ano, com início de reembolso, início de pagamentos, só a partir de 2021. Então, o banco ampliou muito a sua participação, junto aos pequenos empreendedores, utilizando-se do recurso do FNE, inclusive no Crédio Amigo. Isso foi um diferencial de 2020 em relação a 2019. E o Crédio Amigo, ele por si só aplicou 47 milhões com recursos do FNE, através da linha FNE emergencial. Falando um pouquinho especificamente do setor do agronegócio, vocês operaram, principalmente, pelo que eu entendi, com pequeno, mas também teve crédito médio, com grande produtor. Como é que foi? Algum setor demandou mais? Porque a pecuária aqui estava muito aquecida nesse ano passado, né? Teve, sim. A gente tem um segmento que nos surpreendeu positivamente, que a gente entende que traz um grande diferencial para a economia, e aí no setor rural especificamente, que é o setor de grãos. A gente teve um crescimento de quase 300% em relação a 2019. Se lá em 2019 foi aplicado 223%, para ser mais preciso, se em 2019 foi aplicado 3 milhões de reais, em 2020 foi 9,5, 9,6 bilhões de reais aportados com os produtores de grãos. Então, esse foi uma grande surpresa. Mas também tivemos o crescimento na bovinocultura, que é o grande demandador de crédito rural aqui no Estado, ainda é a bovinocultura. 60% de todo o crédito que a gente aplica, ele é destinado à pecuária. A bovinocultura de corte, ela é a grande demandadora de crédito nosso. Vocês estão operando, no passado o banco operou muito forte no setor canavieiro, vocês voltaram, acho que em 2019, a operar timidamente ainda. Como é que foi em 2020 e qual a expectativa para 2021? Em 2020 tivemos um excelente incremento em relação aos aportes, e a expectativa para 2021 é muito positiva. Temos feito algumas agendas desde o ano passado, com produtores tradicionais aqui do Estado, e com novos também players que pretendem investir no setor. E temos enxergado que o setor está muito aquecido, então naturalmente vão surgir muitas oportunidades. E o banco tem se colocado à disposição e feito muitas parcerias para apoiar esses investimentos que a gente tem de ser de grande relevância para o aquecimento da economia do Estado. Se 2020 foi bom e a gente está começando em 2021, falei com alguns operadores da economia de Alagoas, o pessoal está muito assim, sem expectativa, sem saber o que vai acontecer, porque depende muito na opinião das pessoas se vai ter vacina logo, se não vai ter vacina logo. Qual a expectativa de vocês? Vocês acham que repete em 2020, cresce? Ou é um ano ainda de incerteza? Edivaldo, nossa expectativa é muito otimista para 2021 aqui no Estado. Até pelo, como eu falei, a gente tem feito algumas interlocuções com investidores, com pessoas que têm negócios a serem plantados. Em 2020, o movimento foi de cautela, de precaução em relação a investimentos que fossem vinculados à retomada do crescimento econômico. Então, a grande demanda nossa foi voltada para manutenção, muita demanda também para reforma, que o momento foi oportuno, reforma, ampliação, investimentos que fazem de manutenção à modernização das empresas. Então, o movimento que a gente tem observado agora é no sentido de implantação de novos negócios, de ampliação de capacidade produtiva. Então, assim, é um movimento natural de quem está buscando retomada do crescimento econômico. Então, temos demandas grandes aí no setor de turismo. A gente entende que continuará muito forte aqui no Estado. Então, no geral, o banco tem um orçamento de quanto esse ano? De FNE, nós temos um orçamento de 1 bilhão 621 bilhões de reais só para o Estado de Alagoas em 2021. É um crescimento fantástico. E aí, vai dinheiro para essa coisa, porque tem muito investimento na área de infraestrutura mesmo? Vai ter infraestrutura. Para o agro, cresce também? Para o agro, cresce, sim, com certeza. A gente, na verdade, vai ter crescimento em todos os setores. E o agro, naturalmente, não seria diferente. A gente teve uma demanda muito grande no agro. Falando aqui um pouco do AgroAmigo, como você perguntou, em 2020, nós tivemos um incremento de 12% em relação às aplicações do AgroAmigo. Como você sabe, aquele microcrédito orientado, onde vai o nosso agente de crédito lá, faz orientação, dá assistência técnica. Então, já tivemos um crescimento. E a tendência, a perspectiva, a expectativa que temos aprovado de orçamento para 2021 é um crescimento ainda maior do que o que foi em 2020 em relação a 2019. Então, a turma pode vir aqui. Pode vir que aqui, com certeza, vai ter crédito com excelentes condições, especialmente em relação ao custo, que é imbatível frente ao que é ofertado no mercado. Bem, muito obrigado, então, Cidinho. Vamos esperar que tudo isso se confirme. Estamos à disposição. Obrigado a você, Edivaldo. Obrigado também aos seus telespectadores por essa oportunidade. E aí, repito, nós temos um grande orçamento. Traga bons projetos que o Banco do Nordeste certamente apoiará, porque a nossa intenção é colaborar de forma muito intensa no crescimento e no desenvolvimento aqui do Estado de Alagoas. E aí, gostou do vídeo? Ajude o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!